Esse aqui, a Feira de Anuga, é o coroamento do ano, digamos assim, onde a gente mostra o nosso produto praticamente como ele é, é carne e sal só. Ontem a gente praticamente serviu em seis horas, né, 250 quilos de carne sem osso, é um grande volume, 700 caipiras, e ontem aquela maravilha de rodeado das mais diferentes pessoas, dos mais diferentes países, né, confirmando a expectativa que se tinha, né, dessa visão otimista e concreta de que a carne vermelha é um produto de referência e o projeto que a gente tem com a PECS é que transforma tudo isso numa coisa saudável, aonde a compra ou a venda, no caso, né, é só um detalhe dentro do processo conjunto que a gente tem.